Fala meu povo, CA Update na área e para encerrar o mês de novembro, hoje a gente vai continuar naquela linha de programas especiais sobre o mês da consciência negra e hoje eu trouxe mais uma convidada super especial para a gente bater um papo super interessante, quer ver como vai ser? Vem comigo que esse é o CA Update que começa agora! Ó, mas antes de começar o nosso bate papo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, fechou? Fala meu povo, CA Update começando e para encerrar com chave de ouro o mês da consciência negra, hoje eu trouxe uma convidada super especial para a gente bater um papo, Aline Mariano, seja muito bem-vinda ao nosso CA Update! Que felicidade quando vocês me chamam para vir aqui, eu venho toda faceira, venho toda rapidinha, venho toda feliz, agora eu tô sabendo que esse mês tá rolando uma programação toda especial e aí eu tô me sentindo, eu tô me sentindo! Pode se sentir porque olha, você vai encerrar o mês todo dedicado da consciência negra, que começou lá no comecinho com o Festival da Diversidade, teve programa dedicado à Pantera Negra, teve programa dedicado à cultura nacional e ícones nacionais e agora você, Aline Mariano, vem para encerrar o nosso mês! Fico muito feliz! Ai, fico muito feliz, mas eu fico feliz por estar aqui com vocês, pela abertura, por esse momento que o CIE utiliza tão bem, né, para poder conversar com o público, com a galera que acompanha a gente aqui, mas nesse mês que a gente está celebrando, é o mês da consciência negra, a gente tem muita coisa para vencer, muita coisa para falar e nós temos muitos desafios. A mulher negra no mercado de trabalho, a mulher e a maternidade, a mulher negra nos espaços para ela poder estudar e tudo mais. Então, antes de tudo, eu quero dizer assim, para você que está ouvindo a gente, para você que está vendo a gente, que é muito importante que a gente busque nesse mês sempre as histórias, as histórias que fazem esse mês, seu mês tão marcante e as personagens, as pessoas assim da vida real. Eu estou aqui conversando com você, mas no seu convívio, quantas mulheres negras têm no seu ambiente, trabalham na sua escola, os seus professores pretos, as suas referências, para a gente poder encher de histórias, de personagem e de vida, não só esse mês de novembro, tá gente? Mas durante todos os meses do ano que a gente tem que ter uma postura e trabalhamos aqui na luta antirracista. É isso, é para a gente não precisar fazer um mês dedicado a isso, porque isso vai ser o nosso convívio, o nosso normal, não que isso tenha que ser uma exigência, mas uma normalidade, um convívio normal. É isso, não é sobre ter que estar, é estar por estar, por pertencer de verdade, né? Isso, isso mesmo. Mas, Aline, eu chamei você porque eu acho que o nosso tema principal de hoje é falar sobre principalmente a mulher preta no mercado de trabalho, como é difícil, como às vezes é penoso e mais dificultoso para algumas mulheres entrar no mercado de trabalho, alcançar certos postos, e eu quero que você comece se apresentando um pouco para o pessoal que não te conhece, falando um pouco do seu currículo. Bom, eu sou a Aline Mariano, sou uma mulher de 39 anos, a gente está em 2022, eu vou quarentar em 2023, tenho 39 anos e atualmente trabalho aqui no CEE, atualmente assim, galera, desde 2003, façam as contas, entrei aqui no CEE por meio do programa de estágios, e eu era estudante da graduação, de pedagogia, e entrei aqui para poder fazer um estágio na área de atendimento, de orientação vocacional, trocar ideia com os jovens e dar oficinas de capacitação. 20 anos depois, aí falei quanto tempo que... Alguns anos depois, eu cresci em uma família, eu fui criada por duas mulheres, pela minha mãe e pela minha avó, e crescer nessa família feminina me fez aprender muita coisa. Minha avó dizia assim, ó, precisa de estudar. Minha avó era uma mulher branca, dos olhos verdes, cabelos pretos e lisos, e ela dizia assim para mim, nós que somos negros, que somos pobres, que somos mulheres, nós precisamos de estudar, porque a gente tem que ter um estudo e um trabalho. E aí, eu sempre gostei muito de estudar, mas por conta dessa influência que a minha avó, minha avó chamava Isméria, ela tinha na minha vida, e minha mãe trabalhava fora para poder trazer o sustento para dentro de casa. Então, minha avó trabalhando dentro e a minha mãe trabalhando fora. E aí, realmente, eu estudei, sempre estudei, fui estudar, fui a primeira neta a ter graduação, fiz pedagogia, fiz algumas especializações, antes eu já tinha feito magistério no nível técnico, mas seguindo essa premissa do estudo. E aí, eu fiz algumas especializações, e fiz mestrado, e agora eu sou doutoranda na área de educação, na Universidade Federal de São Carlos, e estudo, quero continuar estudando depois disso, tá? Mas como você que está estudando aí, o fácil é a gente entrar, né? O difícil é a gente sair da graduação, da pós e tudo mais. E paralelo a isso, eu sempre trabalhei. Trabalhei na área de docência, fui trabalhar aqui dentro do CIE, depois tive experiência como efetiva, fui na área administrativa, fui para a área pedagógica, recebi algumas oportunidades de estudo e de aprofundamento aqui, que me levaram a algumas atividades de liderança, fui instrutora estagiária, fui para a área administrativa, fui efetivada, uma conquista, que estagiária que não quer ser efetivada, hein? E aí, depois... Isso é verdade. Fui para a área de aprendizagem, trabalhei como instrutora de aprendizagem, desenvolvi, fui promovida, desenvolvi atividades como líder técnico de aprendizagem e desde 2019, ocupo atividade de supervisora de conteúdos. Então, assim, as coisas foram assim, conforme eu fui estudando, as coisas foram melhorando no job, assim, sabe? Está bem ligadinho uma situação com a outra. Aine, durante toda essa caminhada, eu acredito que você já tenha acompanhado muitas mudanças dentro do mercado, dentro do próprio CIE, que você está há mais tempo, e você toda linda com esse cabelo black, maravilhoso, toda perfeita. Quando você começou, isso era uma possibilidade? Você via mulheres pretas, assim, empoderadas, poderosas, com cabelo solto? Ou como você via isso, esse cenário acontecendo? Não, eu nem me via nessa posição, com esse cabelo aqui, todo livre, sabe? Com o cabelo para cima. Eu comecei a ter noção da minha negritude e a partir ali de 2000 e... Vou imaginar ali 2015, 2016. Eu não via mulheres, eu não tive chefe aqui dentro do CIE, nem fora do CIE, eu sempre desenvolvia atividades de docente como professora, né? Na área de docência, professora de nível superior. Então, assim, eu não tinha, não tive chefes negras, eu não tinha professoras pretas, e eu também não tinha noção. A partir de 2015, 2016, que eu comecei a olhar para mim, e eu comecei a me entender de uma maneira diferente. Então, os meus cabelos eram lisos, não tem problema, tá, gente? Você ter cabelo liso. Mas, assim, o meu cabelo era liso, não era por uma questão, assim, eu gosto do meu cabelo, assim. Era muito mais por um apelo estético e das situações que a gente via, não tinha muitas referências. Quando o meu cabelo comecei, eu falei assim, eu quero saber como é o meu cabelo? Teve gente que falou assim para mim, Aline, como assim, como é o seu cabelo? Eu falei, eu vou parar de analisar o cabelo. Mas como assim você vai parar? A cabeleireira falou assim para mim, Aline, você não vai conseguir emprego? O povo vai te mandar embora. Porque, assim, não se conseguir para algumas pessoas. Eu tive a imensa oportunidade de crescer dentro aqui do CIE, não crescer em cargo, mas crescer enquanto pessoa e crescer uma instituição que também está crescendo. Então, o CIE já vinha falando de programa de diversidade e inclusão, já vinha falando dessas questões raciais, já vinha falando internamente e externamente, para a gente olhar de uma maneira diferente, para a gente buscar oportunidade, para buscar essa questão da igualdade. E isso me ajudou demais. Porque, assim, você imagina se eu estivesse passando por esse movimento e tivesse em um local que não desse vazão e que dissesse assim, realmente, você vai ter que analisar o cabelo porque o seu cabelo é feio ou a gente não gosta ou qualquer outro motivo. Eu não tinha essas referências. Mas, lembra minha avó? É. Minha avó era do nada. A gente também é pobre. Mas a minha avó dizia assim, aqui a gente é pobre, mas a gente não é humilde, minha avó dizia desse jeito. Mas não é uma humildade, uma ausência de humildade que é soberba. É uma situação assim, minha avó dizia assim, a gente tem que se posicionar também, a gente tem que falar. Se a gente quer ocupar alguns espaços, a gente tem que se preparar para isso. Minha avó não sabia, talvez, o que é letramento racial e o quanto que as mulheres e quantas mulheres negras têm que ralar muito mais por conta de buscar esses espaços. Mas ela já, eu acho que ela plantou em mim uma sementinha que é assim, se você não sabe, você pergunta, você conhece e você, a minha avó dizia assim, você pode fazer o que for de profissão, quantos diplomas você tem. se você não souber conversar com as pessoas, se você não souber perguntar para as pessoas sobre aquilo que você não sabe, não vale de nada. E eu sigo muito isso, as coisas mudaram, as situações mudaram, mas isso me ajudou muito, me ajudou a buscar o espaço, me buscou até a ser considerada hoje uma liderança negra, eu faço parte das estatísticas de liderança aqui da nossa instituição, uma liderança negra atuante e uma liderança negra que faz parte também aqui do programa de diversidade e inclusão, porque aí vem esse compromisso, a gente aprender, mas também da gente olhar para as outras mulheres, para as outras pessoas e caminhar todo mundo junto de mão dada, de forma colaborativa e cooperativa. Sim, eu acho isso super importante, até essa afirmativa da gente ter esse espaço dentro do CIE para falar, uma coisa que eu já falei até durante esse mês e agora vou até falar com a nossa conversa, eu como mulher preta também mentira, mas com a pele mais clara, tenho espaço e oportunidade de trazer esse reconhecimento para mulheres meninas, pardas e pretas que às vezes não se identificam ou não veem a sua negritude ou os seus traços por conta disso. Às vezes, a mesma situação que você passou, eu passei, eu demorei muito para me enxergar como uma pessoa preta ou parda, justamente por ter a pele um pouco mais clara. Então, certas situações foram atenuadas ao longo da minha vida, só que atenuadas não quer dizer que sejam inexistentes e é isso, a gente precisa falar, a gente precisa pontuar e ter essa liberdade de mostrar o nosso cabelo, os nossos traços, a nossa personalidade dentro do ambiente de trabalho é muito importante. É importante, você falou algo muito importante, muito, também é importante, que é importante e que é fundamental, que é assim, a gente se perceber, porque às vezes as pessoas diziam assim para mim, quando eu falava assim, eu sou uma mulher negra, ah, você não é negra, você é moreninha, você não é preta, não, você é mulata, você é café com leite, você, e socialmente, a gente vinha com isso, esse tipo de situação, não, você não é preta, o seu cabelo é bom, olha, gente, as pessoas dizem, não, seu cabelo é bom, imagina que você, olha, você é preto, mas você tem uns traços assim, olha o seu nariz, prestem bem atenção no quanto isso é nocivo, no sentido de que isso impede que a gente se conheça. Se eu tivesse que dizer para alguém assim, Aline, como que eu tomo posse da minha negritude, como que eu olho para mim como mulher, como que eu me enxergo como pessoa negra, eu dizia assim, olhe para você, queira se perceber, entenda primeiro quem é a sua família, quem são as pessoas, não é só a nossa família que eu digo a questão de sangue, descobrir a aflacão, as nossas origens, que música que a gente escuta em casa, o que a gente viu, o que a gente veio, o lugar onde você mora, como é o território de onde você cresceu, onde você passou a sua infância, onde você passou a sua adolescência, o que tem no entorno, como que as coisas acontecem. Quando a gente se situa historicamente, a gente começa a entender que nosso corpo, que essas falas que as pessoas têm, o nosso corpo, a nossa relação com o mundo, é fruto também desse meio. E qual é o nosso meio? Infelizmente, o nosso país é um país ainda racista. Então, a gente vai carregar isso, seja negando, ou agora em movimentos em espaços que a gente está assumindo e que a gente está se reencontrando e que a gente está olhando para a gente que é preto e dizer assim, eu sou uma pessoa que também tem o beleza, eu sou uma pessoa que esse cabelo aqui, gente, o meu cabelo, se existe algo aqui, esse cabelo, eu escutei o Tony Tornado numa reportagem por esses dias, em ocasião da consciência negra, isso aqui não é só uma moda, isso aqui é a minha identidade. Gente, na hora que ele falou isso, eu arrepiei, porque eu escutei as pessoas falando assim, ah, está na moda mesmo deixar o cabelo assim, mas eu também não sei quando eu comecei a me descobrir se era moda, se eu achava que ia ser moda, eu não sei muito ao certo, sabe, o caminho que eu estava indo, mas eu sabia que eu queria me conhecer, então permita-se, permita-se conhecer, permita-se olhar, eu poderia vir aqui, eu e a Raquel e várias pessoas, a gente podia falar de estatística para vocês, não quero falar de estatística, quero falar de identidade, eu hoje, eu vou dizer, eu tenho certeza que a pessoa que eu sou hoje, que eu sou hoje, é uma pessoa muito mais feliz, muito mais produtiva, é uma trabalhadora, é uma estudante, é uma mãe, é uma pessoa muito mais plena, o fervo eu sempre sou, estou sempre animada desse jeito aqui, mas assim, eu sou uma pessoa muito mais verdadeira e conectada com a minha essência, porque eu tive espaço para poder olhar para a minha negritude, e isso é demais. eu costumo falar, geralmente, quando eu falo sobre isso, que eu sou muito grata à minha mãe, é uma questão muito simbólica, foi muito simbólico, mas contou muito para a minha identificação no futuro, e hoje, eu agradeço muito a isso, hoje, eu opto por alisar, o cabelo, meu cabelo é alisado, mas eu opto por isso, não porque eu não conheço a minha identidade, porque a minha mãe deixou com o cabelo cachado, parte da minha adolescência, ela não me impôs o alisamento, não houve aquele processo invasivo de tipo, a mãe falar, vai ficar mais fácil, vai ficar, não, o meu cabelo foi o meu cabelo, e enquanto eu quis ter o meu cabelo daquele jeito, foi aquilo, quando eu tinha consciência, eu decidi alisar por motivos mais meus, mas eu tinha consciência do meu cabelo, eu sei quem ele é, eu sei quais são as minhas características, essa, essa, eu tenho a minha identificação original, e o estético se tornou estético, só estético. E, Raki, você falou uma coisa muito importante, tá? Outra coisa importante, várias, só falar importante aqui, a palavra, muito importante, está muito importante, escolha, quando a gente se conhece, a gente tem a opção de escolha, tá? O preto, o branco, as pessoas, você pode usar o cabelo do jeito que você quiser, que você se identificar, mas isso tem que ser consciente, eu agora, 2023, queria ter verba para isso, porque eu quero muito, quero muito, experimentar as leis, as pessoas, porque vocês imaginem só, eu vindo aqui conversar com vocês, Chanelzinho, vocês imaginem eu vindo aqui, pra cima, vocês imaginem eu vindo, vocês imaginem, as possibilidades, essas são as possibilidades que a gente tem, de brincar, e o mundo corporativo, ele já foi muito apegado, nesse padrão, só tinha um padrão, só tinha um jeito, só tinha um caminho, hoje não, hoje a gente já está entendendo, por conta desse papo de diversidade e inclusão, e aí você aproveita, porque aqui no canal do CIE, tem muita coisa, pra poder falar sobre isso, você não precisa sair fazendo, pagando, um monte de coisa, tem muita coisa bacana, e tem muito material, que inclusive a Raquel está trazendo aqui, do nosso segundo encontro de diversidade e inclusão, que aconteceu logo ali atrás, que a gente vai falar disso, essas questões raciais, a pessoa com deficiência, as mulheres, o público LGBT, QI, até mais, a gente, nós precisamos de aprender, e não ter medo, porque não é que a gente vai se rotular e vai se classificar, mas a gente vai conhecer as nossas formas de existência, e essas possibilidades, então assim, eu hoje, quando a Raquel fala assim, eu uso o cabelo assim, é porque eu quero usar assim o cabelo, porque eu posso usar assim o cabelo. Porque foi me dada a possibilidade de me conhecer e entender quais são as minhas preferências, não me foi imposto um padrão, eu tenho as minhas preferências, eu sei exatamente qual o caminho que eu quero escolher, é isso. Que linda, muito bom, você que está ouvindo a gente, acompanhando esse papo aqui, eu estou aqui com a minha aguinha, eu espero que vocês estejam curtindo, porque nós estamos aqui trocando figurinha, eu vou até aproveitar, para a gente também não estender, a gente aqui falando sobre o mundo do trabalho, falar um pouquinho do saber virtual também, que eu descobri que alcançou aí um milhão de matrículas, um milhão de matrículas, galera, aqui dentro do CIE, uma das atividades que eu desenvolvo, é lá com a galera do CIE Saber Virtual, ah, você não conhece ainda o que é o CIE Saber Virtual? Então, gente, vocês precisam, todo mundo que é cadastrado aqui no CIE, www.ce.org.br, recebe um login e uma senha, esse login e essa senha, eles são poderosos, tá? Porque ele vai te habilitar, não só para você ver as vagas de estágio, de aprendizagem, para você ver os nossos conteúdos, mas para você ter acesso a uma plataforma de cursos online, que não tem custo nenhum, que são cursos que vão te ajudar a conhecer o mundo do trabalho, se você é estudante, está esperando uma oportunidade, está esperando fazendo o quê? Tem que esperar se capacitando, tem que esperar se aprimorando e se qualificando. Então, o CIE oferece como qualificação os cursos do CIE Saber Virtual para aqueles que são estudantes e quem é aprendiz e quem é estagiário, que já conseguiu uma oportunidade, também precisa de ter novas habilidades, eu brinco como que é, novas habilidades, não é algo originalista, gente, novas habilidades, novas responsabilidades exigem de nós novas habilidades e competências. Então, a gente ajuda vocês aqui, tem o CIE Saber Virtual Pro, e esses cursos, eles podem ajudar vocês a enxergarem, a verem o mundo de uma maneira diferente, mas também a potencializar o seu currículo, fazer com que você aumente o seu repertório, para poder participar de uma entrevista, para poder discutir na sua instituição de ensino, algo até em casa com as pessoas que você convive, que você conhece, são cursos de qualidade, de novo, hein, é de graça, de graça, não tem curso nenhum. Um milhão de matriculinhas já está aproveitando. estamos aproveitando. Um milhão, um milhão de matriculinhas. Vamos lá. Um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas já está aproveitando e enriquecendo seu currículo. Um aos dois milhões agora. Um aos dois milhões, porque a gente não quer, pouca coisa a gente não gosta. Então, aproveitem esses cursos. Vocês vão me ver lá no CIE Saber Virtual, trocando ideia, conversando também. Aqui dentro do CIE, eu tenho a felicidade de aprender. Em 2019, eu tive a oportunidade de vir para a sala e eu não entendia nada disso. Nada, gente. Nada, nada, nada de curso online, como que funciona. Fui super bem recepcionada pelo time. É um time que já trabalha há muito tempo com educação à distância. E vem se aperfeiçoando e aprendendo. Pessoas incríveis. E aí, nós fomos juntos aprendendo. Eu fui fazendo o curso me capacitando e vendo um monte de coisas. Eu sou muito feliz com esse presente, porque eu tive que aprender a... Lembra? A minha avó, tá? Aprender a me relacionar, aprender a conversar, aprender a dizer eu não sei, aprender... Enfim. E aí, o que acontece com as pessoas? As pessoas, você vai conversando, você vai se contaminando com essa vibe bacana, positiva das pessoas. Esse programa aqui, que toda vez que coloca a gente lá em cima, e as pessoas vão contando as histórias pra gente, contando pra vocês essa história. O Cia Saber Virtual tá dentro da minha história. Não é o contrário, tá? O Cia Saber Virtual passou pela minha história, está passando pela minha história de uma maneira muito linda, porque eu tô aprendendo com a moçada jovem. São vocês que vão dizendo pra gente o que a gente vai fazendo, o que tem de bacana, as tendências. E, ó, vão lá, porque agora a gente vai entrar em férias. Mas férias tem que ficar sem ler, sem estudar, sem aprender, tá? Em alguns países as pessoas fazem os cursos de férias. Então faz aí uma rotina pra você, não é bacana? Vai lá descobrir alguma novidade, tem sempre algum cursinho novo rolando por lá, é sempre interessante ficar de olho, a gente aproveitar esse tempo pra aprimorar o currículo de vocês, voltar com a bola cheia em 2023, sempre super importante. Aline, eu queria trocar muito mais ideia com você, só que a gente já extrapolou muito do nosso tempo. Ah, sim, não acredito. Quando eu falo que as pessoas estão falando assim, ah, não acredito, já deu, já deu. Ah, a gente passa muito rápido, passa muito rápido, a gente tem que fazer agora uma versão presencial, pra gente bater muito mais papo, com muito mais tempo. Conte comigo sempre. Eu quero agradecer imensamente o papo de hoje e agradecer você que ficou com a gente até aqui. No mais, hoje a gente vai encerrando o nosso papo. Eu sou a Raquel Alves, esse foi o CIE Update e a gente se vê na semana que vem, tá? Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí